Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje galera eu traquei algumas informações gamer e também mais conteúdo grátis pra vocês Então hoje de tudo clica embaixo no gostei, se inscreve no canal Senua pra não perder nenhum vídeo E também o meu site celular está aqui na descrição se você tiver precisando trocar de celular pra jogar ou pro seu uso Tem lá com preço muito bom, mano, no Brasil inteiro Confere o site, está aqui na descrição, as outras parceiras também estão embaixo E é o seguinte galera, começando com a primeira, vocês acreditam que a Sony está sendo finalista do prêmio do Reclama Key de 2020, mano? Exatamente, ela está sendo a top, que tipo assim, é a que mais resolveu os problemas do Reclama Key Reclama Key é uma plataforma muito conhecida, na qual tem os temas lá de reclamações E as pessoas reclamam pra chegar até a empresa e o seu problema ser resolvido Todo mundo conhece, eu não preciso explicar aqui, tá ligado? Então a Sony tem muito lá, como toda empresa tem lá no Reclama Key Muita gente alegando, ah, minha conta, eu perdi minha conta, fui banido Ou até mesmo deu algum problema aqui, não consigo logar E no Reclama Key, com as reclamações, a Sony sempre conseguiu ter mais agilidade Pra resolver o problema dos consumidores E isso é muito bom, se liga só, a Playstation Brasil é uma das finalistas do prêmio do Reclama Key de 2020 A empresa está concorrendo a melhor na categoria fabricante de games e jogos Todos os consumidores podem ajudar e tudo mais Aqui fala o seguinte, desde 2015 a Sony falou que a implementação de diversas ferramentas Para agilizar o suporte dos consumidores e atendê-las reclamações de forma rápida e eficaz E por ser tão bom assim, por ter resolvido bastante os problemas dos consumidores Ela está ganhando o prêmio, porque tipo assim, a galera reclama e ela consegue resolver o mais rápido possível E isso é muito legal Eu até hoje não tive problema na qual eu tive que buscar suporte da Sony Só que eu já vi muita gente vendo meu Instagram aqui nos comentários dos vídeos Falar, Guto, eu estou com um problema na minha conta, bugou, não sei o que Aí então tem muita gente que acaba tendo problema e tem que entrar com suporte Vejo gente reclamando pra caramba Mas por incrível que pareça, a Sony das empresas de jogos é a que mais resolve, mais rápido É a que consegue resolver o seu problema Então isso é uma coisa muito boa Espero que continue assim, dando suporte o máximo para os consumidores Porque afinal a gente consome o produto deles Enfim, próxima informação é jogo grátis Que é pro pessoal do PC Se você tem um PC razoavelmente bom Vem aqui porque tem muito jogo top Pra começar com o The Division 2 Exatamente, na verdade o The Division 2 não, desculpa O The Division 1 mesmo A Ubisoft está disponibilizando gratuitamente o jogo na versão de PC E vocês tem até o dia, que dia que é? Eu acho que até o dia 8 Exatamente, até o dia 8 desse mês Pra vocês pegarem o jogo e ficar com ele na sua biblioteca pra sempre Eu vou deixar o link aqui direto aqui embaixo na descrição Se vocês tiverem interesse Corre lá, resgata o jogo Deixa na sua conta e fica com ele pra sempre Joga, zera, faz o que você quiser, tá ligado? Vale muito a pena E também outro jogo, também no play, jogaço Só que esse daqui é da localidade da China No play, você pode mudar pra China Inclusive você tem que fazer esse método pelo celular Pra você conseguir pegar esse jogo Que é o Far Cry 3, mano Jogaço Na minha opinião, o melhor Far Cry que tem Ele também está de graça pra você ficar com ele pra sempre, galera Exatamente Você tem que fazer isso pelo celular Você vai ter que abrir o link Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição Você vai tocar no botão para resgatar o jogo Depois entrar com sua conta Você vai ser redirecionado novamente para o link Que é o link que vocês vão estar abrindo Basta tocar no botão para resgatar novamente E você fica com o jogo pra sempre E o link está aqui embaixo, beleza, galera? Desculpa Aproveita E pega Vale a pena demais Far Cry 3 E o vídeo foi esse, então Algumas informações gamer aí Jogos grátis E é isso, então Valeu a todos Clica no gostei Se inscreve no canal Os parceiros estão aqui embaixo E até o próximo vídeo Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau